1, 2, 3 e... Para abrir? Surpresa! Nananá Surprise! Meninas, eu não acredito que hoje é dia de abrir Nananá Surprise! Mãe, eu quero abrir logo! Vamos abrir, gente! Calma, calma, eu estou muito ansiosa! Vocês estão? Sim! Você está ansiosa, Sofia? Mãe, eu acho que ela está querendo cair! Eu acho também que ela está doidinha! Aqui tem um durex! Vamos tirar! Nananá, conseguiu tirar o seu? Aqui tem um durex! Vamos tirar! Aqui também tem um durex! Isso, arranca todos! Eu não sei! Pessoal, ela é tão mágica que tem um jeito especial de abrir ela! Tá bom? Tem uma fita grisada no meu pé! Ainda tem? Isso! Mãe, cadê? Vamos abrir, Sofia! Vamos abrir! Puxa aqui! Minha onda! Vai, puxa! Cadê a minha onda? Isso! Vamos abrir a sua, Nanda! Vamos jogar aqui? Calma, você não pode abrir, porque ela tem uma mágica para abrir, hein? Espero da Nanda para a gente abrir junto! Tá bom? Deixa eu aclarar o durexado no meu pé! Isso, vamos abrir, vamos abrir! Tá feita! Você tá dando toda a onda! Meu amor tá querendo! Vamos lá! Ai, consegui, Nanda! Consegui! Ai, puxa! Consegui, consegui, consegui! Isso! A Nanda veio até agora, o que é, gente? E o mamãe, a minha faça de lagartista? Essa é a Nanda, não, não, Nanda! É o seguinte, pessoal! Vocês estão vendo que ela vem com um canudo! Ó, o canudo da Nanda tá aqui dentro! E o canudo da Sofia está aqui dentro! Olha, ele vem aqui preso! Tá vendo? Ó! Viu o canudo? O mamãe tá! Calma aí que a gente vai procurar o seu, Nanda! Ó, o canudo da Sofia! Mãe, eu já consegui descobrir! Já? Sim! Não, não, não! Calma, Nanda! Mãe, o meu é um gato! Tá aqui, seu canudo, ó! Mãe, o meu é um gato! Ah! Mas o da Nanda também, gente! É surpresa, a gente ainda não sabe! Calma que a gente vai descobrir, mas aí tem uma mágica pra abrir, tá bom? Eu tô superando! Olha só, presta atenção! Tá vendo aqui? Ensina direitinho como tem que fazer, pessoal! Ó, primeiro a gente tem que colocar no buraquinho... O que é? O canudo! Tá vendo aqui um buraquinho, ó, Sofia? Sim! Ó, aqui, ó! Enfia aqui no buraquinho! Senta lá, senta lá, senta lá! Eu também! Ai! Assim, assim, assim! Cadê? Cadê? Aí a gente... Ai, ó, Sofia já conseguiu! Me ajuda! Cadê? Ó, Sofia! Vamos lá! Porque dane! Vamos lá! Nanda! Cadê? Vamos lá! É aqui mesmo! Né, Gabi, a gente tem que esperar? Tem que esperar porque vocês vão fazer juntas pra mágica acontecer! Agora, pra abrir... Porque, gente, presta atenção! Ela é muito mágica, tá? Vocês vão soprar! Pode soprar! Sopra, Sofia! Calma, Gabi! Calma, calma! Senão vai explodir! Vai, Sofia! Sopra! Vai, vai, vai! Sopra! Isso, vai! Isso! Tem cheio! Ai, Gabi, já tá muito cheio! Calma! Calma! Ai, Sofia! Vai, Sofia! Tô ansiosa, gente! Eu tô ansiosa! E vocês? Dá like no vídeo, pessoal! Se vocês estão gostando da mágica! Dá like! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Conseguiu? Eu tô ansiosa! Deixa eu soprar o outro, tá? Tá com o banco! Tá com o banco! Ai, eu tô com o banco! Gente, balança agora! Balança! Tá com o banco! Ai, meu Deus! Não foi! Então, senta aqui, senta aqui, senta aqui! Ai, meu Deus! Calma, Sofia! Aperta! Não, dá pra explodir! Aperta! Aperta! Gente, eu acho! Senta, senta, senta! Que tem um banco! Não! Fudiu, não! Sofia! Olha, Sofia! Apareceu até o bico aqui! Não dá! Meninas, calma! Vamos ver o próximo passo! Gente do céu! Senta vocês duas, pessoal! Calma, vai! Calma! Calma, calma! 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 Ó, vamos ver aqui o próximo passo! Ó, já aconteceu! Já explodiu! Agora a gente vai abrir! Agora a gente vai abrir! Sofia, espreme muito ela pra explodir! Espreme, Nanda! Espreme forte! Vai! Vai forte, vai! Forte, vai! Já sei! Vamos pisar! Vai! 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 Vai, gosteizinho! Nossa! Que divertido! Crianças! Olha só! O confete é de coelhinho! É de tudo! De coração! De ursinho! Mãe, a minha eu abri! Toma! Vamos abrir, então, pessoal! Ó, já que tá muito difícil de explodir... Agora a gente vai abrir... Nossa, que tem um barulho! Vamos puxar isso aqui, Nanda! Puxa! Puxa! Será que tá dando? E aí, conseguiram abrir? Conseguiram? Não! E o meu? Olha, o meu é muito fofo! E o meu? Tem uma coisa aqui dentro! Tem uma coisa! Tira aqui! Vamos ver o que é! Vamos ver! Tem alguma coisa dentro? Tem mesmo? Ai, eu tô vendo! Gente, é uma surpresa! É uma nananá surpresa! Vamos ver! Vamos ver! Ai, ai, ai! Será que é o quê? Ai, ai, ai! Cossilha, 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 cossilha! Gente, é uma boneca! É uma boneca! É uma boneca fofa! É! Ó! Deixa eu ver... O meu tem... Tem... Tá muito grande! Nossa, Sofia, que linda Deixa eu ver como é Deixa eu mostrar Nossa, pessoal, é uma boneca massinha Olha como é você Você gostou? A bolsinha dela, filha Olha, tem surpresas Sofia, cadê a sua surpresa? Tá aqui dentro, olha Vamos ver o que vem na surpresa dela Você quer fazer isso, vai? Não, acho que não É que ela é muito linda Deixa eu ver a Sofia Abre aí, puxa A Nanda já conseguiu uma Olha o pessoal da Sofia Que linda Olha, as duas são lindas Olha só Meninas, vamos ver então O que veio de surpresa, Nanda Veio uma sainha E veio sapato E veio sapato Ai, veio uma blusinha Mãe, eu quero Vamos colocar Mãe, eu quero essa daqui Deixa eu ver, Sofia Qual você quer? A de gato preto? Eu quero essa blusinha Olha, pessoal Esse aqui é o da Sofia Olha só O da Nanda já tá ficando pronta Aí elas vêm com a bolsinha Pra gente guardar dentro Vamos ver qual é a coleção delas E qual será que vocês vão ganhar depois? Olha, tem várias opções Olha, tem várias opções Olha, tem várias opções Olha, coloca Sofia, qual é a próxima que você quer? Qual você quer tirar? Eu quero essa do gato preto Do gato preto E você, Nanda? Eu quero essa aqui Olha, mas essa é a sua já Mãe Ah, não, não Essa aqui é do urso branco Olha, a da Nanda foi essa E a da Sofia foi essa Essa é a nossa aqui Verdade Mãe, é cachorrinho rosa Verdade E esse daqui é da figura dos dois Verdade Esse é o irmão cachorrinho É, é menino O João pode tirar esse E esse daqui é a irmã cachorro Verdade Vamos, vamos botar a roupa Para a gente mostrar para o pessoal Como elas vão ficar bonitas A roupa e o sapato É mesmo? E o seu, Nanda? É, não sei Hum, que cheiro cheiroso Olha como ela ficou linda Toda pronta para brincar, pessoal Oi, pessoal Olha a minha Nossa, a sua também linda Olha a minha bolsa E a bolsa para passear Agora vamos dar tchau aqui o pessoal Tchau, pessoal Tchau Uau Uau E a costa também vai dar tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau E depois a gente vai abrir mais Para ver a coleção Tchau Ah, vamos botar para passear esse negócio aqui Tchau 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 Tchau